Um jovem de 22 anos do Conselho dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, indiciado da prática de um crime de furto qualificado, vai aguardar o desenrolar do processo que continua em investigação em prisão preventiva. O Tribunal da Comarca dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, aplicou prisão preventiva como medida de coação a um jovem de 22 anos tirado, detido fora de flagrante delito, o indivíduo residente na localidade de Saltos está a ser indiciado da prática do crime de furto qualificado. Ainda no município dos Mosteiros, no âmbito de um outro processo de investigação, foi detido em flagrante delito um indivíduo de 23 anos de idade, residente em Queimada, Guincho, por estar indiciado da prática de um crime de abuso sexual de criança. Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arruído detido, foram aplicadas ao arruído as medidas de coação de proibição de contato com a menor ofendida e apresentação periódica às autoridades. Já na cidade de São Felipe do Fogo, segundo noticia a Infopress, agentes da Polícia Nacional detiveram nos últimos dois dias alguns indivíduos que presumivelmente andavam a praticar roubos em algumas residências. O comandante regional da PN, Fernando Tavares, disse à agência capoferdiana de notícias que são quatro indivíduos que estão envolvidos, três dos quais estão detidos na esquadra de São Felipe para serem apresentados ao poder judicial. Segundo informações, o quarto elemento do grupo é um menor de idade e por isso não se encontrava detido nas instalações da polícia. O comandante disse que pelo menos os casos de furto numa residência e numa unidade hoteleira estão esclarecidos e recuperados, mas na posse do grupo de delinquentes, a polícia encontrou outros produtos que supostamente provém de furtos, mas que ainda os donos não reivindicaram.